Lady Dindrain has been in search for the Holy Grail for a long time, she claims she sees heavenly visions that guide her steps, but this time she is certain that her last dream will lead her to the sacred artifact, she needs some knights to accompany her, and if she is right, this could be very useful for Cam-Art. This mission secondary of our Lady Dindrain, this mission here of the ancient throne, is some path related to the Holy Grail, that secondary mission that we sent her to do. Let's go, let's see what's going on, I'm going to take the Modred, Kay, her and Sun Tristão, because the others are very hurt, and I won't spend the Sun and Venn, I'll guard him for when the Dindrain is hurt, okay? Beleza? Então, vambora. The writings were clear. The Ethereal Throne is here, in this forest. Hmm, inscritos. An old scroll written in language of the ancients. Então, você fala esse idioma? Nobody does, but the monks could translate some parts of the writing. Hmm, sobre o quê? It tells the legend of the Ethereal Throne of Avalon. Trono etéreo? Em uma simples floresta? Well, the throne is ancient, and this place wasn't always a forest. A quem pertence o trono? The writings didn't mention that. But the throne might be the Holy Grail itself. In my dream, Percival was standing right beside it. Justo. Podemos ir lá? Yes and no. The throne is here, but not now. Hmm. It is hard to explain. Como assim, minha filha? Tá em outra dimensão esse trono aí? Não custa tentar. O trono pode ser no passado, ou no futuro. Essa parte não foi clara nas escritas. Caramba! Esse trono pode existir em qualquer lugar. Como vamos saber o paradeiro dele? Se quisermos chegar ao trono, precisamos entrar as três portas anciens na ordem. Só seguem-me. Caramba! Ótimo, então aponte o caminho para o primeiro portão. Beleza. Tá, o que tem pra cá? Tá, vamos dar uma olhada no lugar primeiro. Tá, o objetivo é ir pra cima, mas vamos vir pro lado aqui. Boresta é a terra. Ih, tem combate aqui. Vai ter combate aqui, mano. Ouro. Uma poção boa, pensei que fosse dinheiro. Eu não vou usar a fogueira, não precisa. A gente tem que tomar muito cuidado com o Sir Tristão, porque ele tá com pouca vitalidade. Mas em Avalon, isso poderia ser qualquer coisa. Uma relíquia, uma crença, uma pessoa. Por que não um trono? Ou todos esses ao mesmo tempo? Eita porra. Não, vai te fuder. Você só vai conseguir uma cova rasa. Espada neles, defenda-se. Ladrão, mano. O cara tentando me roubar, galera. Tá, tem dois balestreiros aqui, né? Vamos, vamos, vem pra cá. Mata. Pronto pra lutar. Fica invisível, Tristão. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra frente. Vou arrancar a armadura dele. Quero matar o arqueiro que tá lá do outro lado. Vamos lá. Ih, a Lady Jindraine tá com debuff ainda, mano. Visão dupla, ela tem chance de errar. O Senhor guia minha mão. Boa, esse aqui vai morrer pro veneno. Maravilha. Mar-ra-vilha. Bom, Sir Kay vai apanhar, né? Melhor a gente correr pra cá. Vamos correr pra cá? O Sir Kay vai tomar porrada. Se move pra cá, beleza. Passa o turno. Aquele cara vai bater no Sir Kay. E os outros não vão conseguir bater em ninguém. Aê. Tá, beleza. Seguinte. Debuff. Tristão, mata esse cara aqui. Caralho! Caralho! Hahahaha! Mano, ele deu hit kill, Tristão. Foi tipo muito dano. Eu não tenho como ajudar o Sir Kay, não. Tá. Ou o Sir Kay precisa... Acho que ele nem precisa de ajuda na moral, mano. Toma, bate nesse cara aqui. Hum... Cadê você? O Lorde é meu witness. Esse cara não vai morrer. Mas acho que eu consigo acertar as costas dele. Acho que eu consigo acertar. Vamos vir pra cá. Ah, mano, ela vai errar. Sim, ela vai errar, cara. Ué, o jogo falava que ela ia errar, cara. Não faz sentido nenhum. Tá, vamos lá. Bateu no Modred. Eu estou morto. O Sir Kay é muito forte. O Sir Kay é muito forte. Morreu. Eu estou aqui para servir. Mata. Que roubado, mano. O Cristão é muito forte, cara. Este é o meu dia sorteio. Hum... O que tem para cá e para baixo? Aqui seria o final, né? Aqui seria para ir embora. Hum... Os caras querendo roubar a gente, mano. Tá louco? Sou o principal do jogo aqui, ô. Os caras querendo roubar o personagem principal, querendo assaltar. Recuperar armadura. Missão com seres humanos... Missão com seres humanos não parece ser tão difícil nesse jogo aqui. Morto-vivo é uma coisa difícil, mano. Mortão-férico. Eu vejo uma peça. O que é que tem aqui? Ha, veja o que eu encontrei. Um arco lendário. Cacete, mano. Só item bom. Caralho. Portão dos Exílios. O lugar é esse. E aí, irmão? E aí, irmão? Como ousa falar assim comigo? Vou te ensinar uma lição. Tarde demais de fato. Atacar. Otário. Beleza. Esse cara fez o quê? Ele bufou todo mundo, cara? Entendi. Ah, ele deu mais um de PA pra todo mundo, cara, mano. Eu estou aqui para servir. Porra, Tristão. Na moral... Não consegue pular atrás do cara? Consegue. Boa. Morreu. Pelas costas, tomou. Se eu ficar aqui, eu vou tomar flechada, não vou? Ai, caramba. Não tem prejuízo para o mal. Vou dar flechada normal, vai. Flechada. Ninguém pode estar no meu caminho. Cara, tem que sair daqui. Eu estou aqui para servir. O Tristão vai morrer se ele ficar aqui. Estou esperando seu comando. O Sr. K ganha mais dano quando ele mata por causa de uma passiva que eu coloquei nele. Dano de raiva. É uma passiva bem roubada. Vamos vir para cá. Eles vão andar para caramba, porque eles têm muito ponto. Esses balestreiros aqui. Então eles têm que morrer. Vamos passar rápido o turno. Ok. Cara. Como é que eu acerto esses caras? Cara, atrás da barraca ali, ó. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Vem para cá. Dá Overwatch aqui. Eu estou pronto. Fica aqui atrás de você. Não vai conseguir andar, então fica aqui. Estou esperando seu comando. Para eu tomar uma flechada, eles vão ter que vir para cima, então eu vou vir para cá. Pronto. Esses caras vão ter que andar para cima de mim, mano. Ou eles vão ter que ir para cima do Sr. K ou do Sr. Modred. Beleza. Ficou exposto. Toma, metade da vida. Otário. Cercaram justamente o Sr. K. Como eu imaginei. Dá para dar dano aqui? Dá. Eu posso pegar eles todos. Eu estou aqui para servir. Não vai morrer, cara? Sacanagem. Ele não ia morrer, cara. Seu Senhor. Ninguém pode estar no meu caminho. Não tem desculpa para o frio. Eu vou envenenar. Eu vou envenenar. Quer dizer, eu vou tacar fogo nele. Ela errou o ataque, velho. Ai, filha da puta. Envenenou o arqueiro. Pô, vai morrer no próximo turno. Ai, galera. Essa deficiência dela, que é a visão dupla, dando 25% de chance de errar, é muito ruim, cara. É muito ruim, galera. Tem que tirar logo isso do personagem. Está errando tudo ela, cara. Bota uma armadilha aqui para o caso do cara virar um Sr. K. Ou não tem como? Não tem como botar uma armadilha aqui? Droga. Tá, vou jogar uma aqui. Ah, Sr. K. passa o turno. E reza para ele não virar um tristão. Ele bateu na mulher, cara. Boa, pisou na armadilha. Eu servei o Senhor. Não erra, minha filha. Boa, acertou. Faça o turno. Toma uma poçãozinha para não perder vida, vitalidade. Faça o turno para não morrer. Eu estou aqui para servir. Tá, ele vai errar o ataque de oportunidade em mim. Eu tenho um buff que faz ele errar. Quatro em las cuestas. Estou esperando seu comandante. Clivo aqui. Mato esse aqui. Maravilha. Pulo para cá para trás. E vou atrás desses aqui no próximo turno. Vem para cá, Sr. K. Sr. Mordred. Derruba esse cara aqui. Acho que o certo seria eu bater nesse cara aqui, né? Mas vamos vir para cima do que está no chão. E vamos correr para cá. Esse cara vai ter que andar para bater na gente. Vira para cá, desgraçado. Aí, pronto. O que está caído não vai bater, né? Não, não vai bater. Ele só levanta. Ele bateu. Pensei que ele não fosse bater. Eu estou aqui para servir. Para o meu Camelot. Eu estou pronto. Eu estou aqui para servir. A mulher erra tudo, galera. Ela está ceguinha ela por causa do debuff que ela tomou, tá ligado? Ela fica errando as flechadas. Não tem graça, velho. Ai, não tem graça nenhuma. Tá, vamos só passar o turno aqui. Vou correr para cá. Ficou de poste. Ninguém pode estar no meu caminho. Vira para cá. Eu estou pronto. Vamos só passar, mano. Ele atirou no Sir Kay. Estou vivo apenas um pouco mais. Mano, ele bateu nela duas vezes. Não tem graça para o inferno. Estou pronto para lutar. Morreu. O Lorde é minha notícia. Talvez tivesse sido melhor só andar, né? Morre. Acertou os dois. Talvez tivesse sido melhor só andar com ela. Se eu tivesse andado com ela, eu tomava uma porrada. Eu tomava tipo uma porrada com ela e ela não perdia tanta vida. Agora ela está com o membro quebrado. O que que isso altera? Movimento custa o dobro de P.A. Meu Deus. Eu esperava por algo mais. O que temos aqui? Tá. Conseguimos aqui o nosso item. Então deixa eu pensar, galera. Interessante. Até agora a gente não encontrou nenhum santuário. Oh, não. Ninguém deveria meditar com essas malditas. Eu desejo que eu pudesse acertá-los. A dama do lago... A dama do lago... A dama do lago está meio que... Tentando nos avisar. Acho que vir para cá vai dar merda. Tá. Depois a gente... Depois a gente vem para cá. Vamos dar uma olhada aqui por enquanto. Pergaminho vai ajudar a gente a usar magia. Tá, vambora. Vamos direto aqui no objetivo final. Tristan não perdeu vida. Está com a vida normal. Eu reconheço essas estatus. Essa é a primeira porta. Eu posso sentir a porta. Mas não podemos ver ainda. Está aqui, neste lugar, mas... Não neste momento. Como entramos? Como entramos? Com a palavra do escritório antigo. Eu o lembrou. Ele abre a porta. Mas os guardiões vão nos impedir. Meu Deus. E quem são esses guardiões? Quem? Se nós somos felizes. Ou o que? Se nós não somos? Seus escritos não diziam nada sobre eles? Sim. Eles vão aparecer aqui, desde o rio do tempo. Ou algo assim. Os monstros não conseguiram traduzir esta parte. Você está pronto? Tá bom, vamos embora. Essa mulher é meio louca, né? Mas vamos embora, estou pronto. A porta está aberta. Entra! Tresor! Este é o meu dia sorte. O que é isso, mano? Que inimigos são esses? Os cavalos do outro mundo. Seu Senhor. Marqueiro pintado. Ah, mano. Estou pronto. O meu Deus. 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 Tem que derrubar esse arqueiro aqui, né? Pode deixar ele bater na gente. Ahn. Aumentar o dano que esse cara toma. Fica virado pra cá. Guarda ponto. Vou bater nas costas. Tomou. Tomou. Hit kill. Caralho. Passa. Armadilha bem aqui na frente. Caso venha bater em mim. E foi. Raiva. Ae. Fizou na armadilha. O que que essa raiva faz? O que que isso faz com ele? Ganha mais cinquenta por cento de dano por dois turnos. Até que é bom. Ninguém pode estar no meu caminho. Não tem perda para o mal. Pô. Esse aqui tá morto. Eita porra. Próximo turno ele morre pra sangramento. Seja lá o que for. Ahn. Dá pra cá. Será que eu consigo queimar esse aqui? Ou o escudo vai bloquear? Queimou. Boa. Uma porrada. Esse aqui vai morrer. Então vamos virar pra ele. Passa aqui também. Pô, eles são bem fortes, mano. Eles dão muito dano. Eles dão muito dano. Você ainda está estando. Eu estou pronto. Eu vou matar ele com o Tristão, pro Tristão ganhar XP. Pronto. Está terminado. A segunda porta é um velho antigo e eu sei onde podemos encontrar ele. Ok. Caramba. Vamos lá. Pensei que esse fosse meio que o final da missão. Mas a missão tá no começo ainda. Esse era o primeiro portal. A gente já usou poção, né? Vamos usar poção aqui. Vamos começar de vida cheia. Pra gente não se ferrar nessa próxima missão aqui. As portas são confusas mesmo pra mim. Eles deveriam nunca vir aqui. E a dama do lago tá com medo. Aqui! O velho antigo! Vamos tentar a palavra de espelho. A porta de espelho. O meu Deus! Vamos lá. Vamos lá, minha filha. Caralho, eu vou printar, galera Vou printar esse portal Pronto, vai ser a thumb do vídeo Tá bonitinho Normalmente, não é sempre que você tem coisa bonita nesse jogo Meu Deus Que que é isso, cara? Cavaleiro do Verão What the fuck Eu estou pronto Do Verão? Vamos jogar armadilha Vamos jogar armadilha e vem pra cá Vem pra cá de fininho Fica aqui Ativa Overwatch Estou com medo desse bicho aqui, cara Vamos vir pra cá Vou envenenar ele pra ele dar menos dano Fogo agora Caralho, ele é imune? Não queimou Resistência à penalidade física, 50% Caramba Ele é bem forte, esse inimigo aqui Aparentemente, ele Não vai queimar Vamos ter que só bater nele Acho que ele é fraco contra magia Mano Mano Estou vivo Um pouco mais What the fuck Eu servei o Lord What the fuck, galera Ele estragou o Sir Kay O Sir Kay O Sir Kay não consegue se mexer O Sir Kay está paralisado ali Estou esperando o seu comando Batei nas costas dele Ele se esquivou, mano Caramba, cara Menos PA no próximo turno Mano, o Sir Kay está fodido Tomei poção pra ver o que acontece aqui Puta merda, mano Que bicho forte, cara Tomara que ele não me esbagasse Mano, do céu Eu estou pronto Ele me esbagaçou Ainda bem que eu dou dano também Eu não acredito Ele esquivou pra trás Eu estou pronto Caramba, mano Que loucura, cara Time to feed the ravens Olha que filha da puta O Sir Tristão vai morrer Tipo O Lord é meu witness Ele está envenenado Vamos tentar tacar fogo nele Pô, ele está com todos os debuffs Cara, que inimigo poderoso é esse, cara Tomara Cara, a gente vai morrer aqui Não bate no Tristão, por favor Eu não posso tirar mais disso Você ainda está estando A gente tem que matar ele, cara Reduzir o dano dele com veneno E correr pra cá Corre pra cá Pra não apanhar Tomara que ele não me mate Caramba, cara Caramba, cara Que inimigo forte Nossa senhora Nossa, cara Membro quebrado Atrofia Caramba Esse cara vai morrer Vou bater nele com o Tristão Eu estou aqui para servir Nossa, cara Que inimigo forte Deus, tenha misericórdia em nós O que foi aquela coisa? Acho que era um guerreiro Shidi Eles servem os deuses antigos Mas não são demônios Goste ou não, estamos nisso juntos Vamos para o terceiro portão Você está certo E o último portão pode ser ainda pior Nós estamos procurando uma formação estranha roca Deixe-me mostrar o caminho Tem mais um portão Caralho, galera Cara Estamos fudidos, galera É isso O fim da nossa jornada acaba aqui Essas pedras? Impossível O que estão fazendo no meu rádio? Galera, o seguinte O último portão Olha essas rocas estranhas Eles olham bastante O outro-worldly Você sabe o que são essas coisas? Quem construiu? As antigos escritas Referram-las como Estões de dor Ficando Não foi difícil Reconhecer o lugar Pode adivinhar É o último portão, certo? Sim, a porta está aqui Alguém, em algum tempo Que criaturas Deixe-nos Prepará-nos Prepará-nos Sem armas Ai, cara Estamos fudidos, galera Diga as palavras Estamos prontos Estamos fudidos Nossa, cara Eu estou com medo De entrar aqui Estou com medo De entrar aqui Estou com medo De entrar Socorro Eu estou aqui para servir Cara, não é possível O tiro Eu posso 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 Cara, o tristão É imune Ataque de oportunidade Ele não devia ter morrido Ele não devia ter morrido Ele não devia ter morrido O que é isso? O que é isso? Está todo mundo vivo O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é um dia O que é o grail De encontrar O que é isso? É o que Teve você aqui Eu não entendi De claro Você não De claro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que você foi e o poder da floresta te enviará de onde você veio. Nós não temos razão para ficar, mas confie-me, eu não vou deixar minha procura. Lembre-se, este é um futuro que todos deveríamos evitar a qualquer custo. Eu estou fazendo o que eu posso para garantir que isso não aconteça. Ah, que um monte de idiota que você é. Caramba, velho! Olha isso, cara! Caramba, galera! Cara, que missão foda, cara! Eu pensei que a gente fosse morrer ali. Caramba, que missão foda, mano! Caralho! Bom, ganhamos um arco lendário. Ignora 100% dos valores de bloqueio do inimigo. Sai sim, mas dano de veneno, uma arma de duas mãos, uma armadura melhor. Feira em Camelot. Feira em Camelot. Lady de Indraine sempre foi querida por todos, desde os cidadãos comuns aos nobres. Um raro exemplo entre meus cavaleiros. Pedir meu apoio para realizar uma feira em Camelot foi uma excelente ideia desse cavaleiro galante. Embora uma alma desconfiada possa achar que tal grau de popularidade deva se reservar apenas ao rei. Cara, seguinte... Vamos apoiar a feira para Lady, vai. Pronto. Sir Hector recuperou os ferimentos. A gente vai levar ele na próxima missão. Sir Peleias recuperou a vitalidade, mas ele não vai lutar porque ele está machucado, basicamente. Cara, seguinte galera... Vamos colocar o nosso Sir Kay para se curar aqui, né? E de preferência rápido, né? Uma missão só. O Tristan tem que se curar na Catedral porque mais movimentação quando anda é muito ruim. Gasta muita movimentação... Não. Ela tem que se curar. Ela tem que se curar porque... Ela está errando as flechadas. E bom galera, esse foi o episódio. Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui. Não só as missões que a gente tinha que fazer. Galera, a gente se vê no próximo vídeo de King Arthur Night's Tale. Esse foi o episódio de hoje. E... Falou! Lembrando que domingo não tem live. Beleza? Tchau!